E aí, galera! Esses são os próximos eventos que eu estaria presente, então se você quiser me conhecer, me dá um abraço, um beijo, pegar um autógrafo, clica no primeiro link da descrição pra mais informações. Oi, gente! Aqui é o vídeo de mais um vídeo seguinte, galera! Hoje eu vim trazer pra vocês mais um Lucky PvP aqui no canal. Não estou sozinho, estou aqui com o Rick! Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Rick Marinho. E é o seguinte, galera! Hoje, eu e o Rick, a gente... Olha o que o Pedro tá fazendo no seu redor, velho. Ixi! Pedro? Iiii! 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 Vamos matar ele, vamos matar! Vamos matar ele, bebês! Vamos matar ele! Mata, 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 mata! Ah, não dá! Ele tá com a geração! Ele na chão! Enfim, galera! Antes de qualquer coisa, o canal do Rick tá na descrição! E eu tenho que lembrar vocês que se você é de São José dos Campos, eu estarei aí nesse final de semana, dia 12 de fevereiro. Então dá uma passadinha no primeiro link da descrição pra mais informações. E também, galera, o meu segundo livro isolado, Zoi, Enigma, já está disponível em todas as livros do Brasil. Se você ainda não leu primeiro Um Novo Mundo, leia e depois leia Isolados do Enigma. Se você já leu Um Novo Mundo, leia Isolados do Enigma, beleza? De qualquer forma, você tem que ler Isolados do Enigma. Então, vamos lá, galera! Hoje, o tema é Meninos vs Meninas. Uhul! Eita, menino, vai ganhar! Tá maluco? É só 32, tá? Com certeza! Pra cada um. Tá. E eu vou pegar pãozinho. Você tá gripada, Bibi? Quê? Tá gripada? Tô gripadinha, mano. Quer saber? Pega um pack. Pega um pack. Um pack de Lucky Block? De Lucky Block, exato. Oh, 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 oh! Vamos lá! Mano, já vou começar a abrir as coisas aqui no pique, tá ligado? Pode ir, pode ir? Já, tá valendo já, mano. Nossa, Rick, que mara, hein? Ai, mano, já tô morrendo já logo de início. Primeiro Lucky Block que eu abro, o que acontece? Lava na minha cabeça. Lava na cabeça mesmo. Não, mas aí eu sou esperta, né? Ih, lava na minha cabeça também. Pronto. Ó, só porque você foi querer me zoar. Não, mas eu não morri. Foi querer me zoar. Babaca. Não morreu? Não. Foi esperta também? Tô de hack, né? Tá de hack? Sim, sim. Você não sabia que eu uso hack no meu vídeo, Zélio? Você acha que eu sou boa, assim? As meninas, sendo que a menina tá de hack. Tô brincando, né, galera? A hack é a coisa mais babaca do mundo. Sim, eu também acho. Nossa, eu fico brava quando eu jogo de hack, mano. Eu falo brincando com os amigos que eles sabem que eu não uso, né, mano? Mas... Será? Será? Será mesmo? Não sei, hein? Será que não usa? Não sei. Dá uma desconfiança, né, Rick? É que eu jogo tão bem, assim que a galera fala. Nossa. É, joga tão bem, velho. É tão bem que vai perder pro... Deve usar hack, Zélio, certeza. Ó, nasceu um monte de galinha aqui e eu não vou matar elas. Mano, eu tô mó boa com os meus itens, mano. Eu também, eu tô achando até que eu estou de hack, de verdade, agora. Caraca, mano, você tem hack pra block? É, então. É um novo hack agora. Hack dá sorte, sabia? Ah, entendi. Pô, da hora, mano. Vou começar a usar. Eu ando com um fevo de quatro coisas do boss. Ah, entendi. E aí, já é. Entendeu? Não, sim, sim. E assim, tem um pessoal que tem muita sorte. Não sei se você conhece essa galera. É a galera de Joinville. Nossa. Piado. Piado, hein? Essa. Esse pessoal aí é um pessoal que eu vou te falar, viu? Piado, hein? Gosto demais. Gosto demais essa galera. É que ele tava me zoando, galera. É que eu falei. Aliás, mano, se você for de Joinville ou de Florianópolis, eu estarei aí no próximo final de semana. Então, pra mais informações, clica no primeiro link da descrição também. E aí, no primeiro vídeo que eu fui divulgar que eu estarei em Joinville, eu falei Joinville, porque eu tô acostumado a, tipo, Join de jogo, tá ligado? E aí, ele começou a me zoar. Óbvio, né? Você acha que ia perder a chance de zoar a Bibitata. Não para de me zoar desde aquele dia. É tipo assim, eu tô bem chateada, sabe? Tá chateada? Comigo? Sim, mano. Eu fico bem chateada porque você me zoa, sabe, velho? E eu não gosto de ser zoada, mano. Mas não é bobo, hein? Família do Isolados falando que eu não gosto de ser zoada. Você chora? É, então. Você mesmo se zoou. Ai, galera. Garela, garela. Garela. Ah! A Gabi tá louco. O que você tá vendo? O que você tá acontecendo? Ah, aconteceu um imprevisto aqui, mano. Eu fui atacada por vários zumbis e aranhas e creepers. Sério? Mas já tá tudo sob controle. Ah, então tá tudo bem. Senão eu ia te dar uma força. Ah, mas... Eu ia atacar um balde de lava em cima de você. Ah, obrigada. De coração, meu. Ia ser uma baita de uma força. Mas hoje você não é meu amigo. É, hoje somos os rivais. Somos. Somos rivais aqui. Vivi, você gosta de batata? Por quê? Tô cheio de batata aqui. Ninguém não pega. Cara, eu também tô cheia, velho. Acabei de abrir um poço junto com você de batata. Aí sim. E, mano, hoje acho que vai ser um dia do show. Por quê? Porque sim, velho. Hoje vai ser show. Caraca, que droga, mano. Tem umas bruxas aqui. Vou dar um difficult. Difficult zero. Sai, filho da mãe de morcego do caramba! Mano, tá ouço esses morceguinhos, né? Eles tão achando que pode ficar balando assim. Sim, mano. Caraca. Pronto. Ó lá, ó lá. Opa! Mais itens. Óbvio, né? Mais itens. Meu Deus, eu tô achando... Acabaram meus blocos, velho. Acabou os luck? Acabou. Caraca. Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Tá muito bem, então, pelo jeito. Não sei. Você vai querer esperar eu? Ou você quer fazer o cortezinho? Ah, eu vou te esperar, mano. Eu sou uma amiga legal, tá ligado? É porque assim... Eu não tô com muita sorte nem pra mim, né? Que boa coisa. Tipo, eu tô só pegando aqueles negócios demorados, tá ligado? Aham. Então, aqueles negócios que demoram muito, velho. Não, é só ficar tranquilo, tá ligado? Que eu tenho minha estratégia aqui e tal. Eu tô preparando meus itens e tudo mais. Ah, entendi. Então, você tá apelando. Não, cara, eu tô... Que você vai apelar. Não, eu tô usando inteligência, tá ligado? Calma lá. Eu nunca soube que você tinha essa... Nossa, Rick e Marim! Tá de sacanation? Sacanation, mano. Velho. Opa, opa! Eu tinha falado que as coisas não estavam muito bem para a minha pessoa. Porém, o jogo parece que virou. Caraca, velho. Parece. Tá um monstro aqui, velho. Não tô achando. Ô, ô. Nossa, mano. Tô cheio de batata, bebê. Vou fritar tudo as batatas. Não tá achando que eu quero? Caraca, velho. Hã? Não tá conseguindo os itens que você quer? Você falou que tava monstraça? Ah, não falei não. Você que tirou essas próprias conclusões. Oxe. Então tá. Nossa, mas é tipo, eu tô o monstrão aí que tá. Ah, que marinho. Sabe aquele esquema quando você abre Lucky Block, aí quando você abre Lucky Block, vem mais Lucky Block? Hã? Tipo, tá vindo muita pra mim. Muita, 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 muita. Aí é bom, hein? Então, eu tô com muito item. Eu acho que você vai achar que eu usei Game Mod, mas não vou ter usado Game Mod. Ah, Rick, mano. Não faço isso pra mim. Você não ficou chateada, tá ligado? Você vai ficar chateada por tudo, bebê? Sim, sim. Mano, caraca, velho. Eu não consigo encontrar o que eu quero na minha vida. Mas tá abrindo Lucky Block ainda ou outra coisa? Não. Agora eu já tô na segunda parte do plano. Caraca. Mano, eu também estou agora na minha segunda parte do plano. Eita, Lelê. Estou indo pra minha segunda parte do plano. Tá organizando seus itens já? Aham. Tá. Caraca, mano. Eu não consigo achar Game nenhum. Não consigo. O que você tá querendo de item bom? Me avisa. Massa. Ô, rapaz. Adivinha o que eu tenho? Ah, filho da mãe. É verdade? É verdade. Rick, problema. O quê? Preciso espirrar. Sério? Sim. Então vai. Nossa, vou meleca pra todo lado. Não, mano. Eu só tô gripada, não. Não, não tô gripada, não. Só... Só o ovo. É tipo aquele meme. Filho, você foi brincar na chuva, que eu te falei pra não brincar na chuva. Aposto que você ficou gripado. Aí ele. Não, mãe. É. Não, mãe. Não tô gripada. É bem suíra de você. Mano, cadê a maçã? Tá no pé de maçã, na macieira. Não é assim que chama? Eu preciso espirrar de novo. Ou será que eu falei errado? Opa! Estou quase bom, Bibi. Ah, mano. Como assim quase bom, Rick? Tipo assim, é aquele momento onde eu estou quase perfeito de itens. Não tem como estar melhor. Você já é perfeito, Rick. Nossa. Nossa. Aí vai ficar difícil, né? Aí vai ficar difícil querer matar você. Foi pra intimidar. Uma coisa dessa. Ah, sim. Ah, então você tá só no interesse. Estratégia, parceiro. Beleza. Pra você ficar com dó de mim e não matar. Vocês viram, né, pessoal? Vocês viram, pessoal? As meninas ficam fazendo esses negócios, pros meninos ficarem com dó delas. Isso. E as meninas ficam tendo vantagem nessas coisas. Ah, dane-se, mano. Eu vou assim mesmo. Eu tô pronto. Tá pronto? É, mas acho que mais uns 5 segundos eu consigo ficar pronto de verdade, né? Porque falta um item. Apenas um item. Para eu ficar bom de verdade. Pronto, agora sim. Agora tá bom de verdade? Agora estou preparado. Para o duelo. Entendi. Você conhece o duelo? Mano, já ouvi falar, tá ligado? Duelo... Qual o duelo que você conhece? Ah, vários, mano. Duelo de espada e tal. Cara, que droga, velho. Será que eu vou ter que pegar iron por causa disso? Como é que é? Você não tá full dima? Não tô full dima. Desculpa, você vai perder. Tem certeza? Eu tô com esse fone. Você não tá ligado. Você tá muito forte mesmo? Eu tô muito forte, muito. Você tá me deixando meio triste, Marinho. Tipo assim, eu não queria desanimar, não. Mas eu tenho uns 3 sets sobrando de... Ah, Rick, mano. Eu falei pra eu não me desanimar, caramba. Parece, né? Parece que vai ser difícil da Bibisola fazer alguma coisa nesse dia de hoje, viu? Tá, Rick e Marinho, vamos pra arena, então? Arena? Vamos. Vamos. Sem enrolações. Bora pra lá, mano. Eu tô meio ruim de item. Vai fazer o quê? A vida... Sai, gato! Ô, louco, você não gosta dos gatinhos? Cara, eu não gosto, velho. Na sua escola não tem os gatinhos, bebê? Que você azara lá? Não, tem, mas os gatinhos da minha escola são tudo babaca. Sério? São. Isso que é difícil, né? Não adianta um rostinho bonito se o cara é trouxa. É feio por dentro. É uma dica... É, isso daí. Diga o mesmo aí pros meninos que estão ouvindo. Não adianta vocês irem atrás do rostinho bonito. Não adianta ter rostinho bonito. É, isso daí. Pode enganar? Pode, mas não por muito tempo. Pode enganar. Isso, isso. Ó, lições de vida no canal de militar. É, amigão. Tá ligado? Pronto ou pronto, Henrique Marinho? Hã? Você gosta de Knockback? Mano, não gosto, velho. Então eu tenho tristes notícias. Ah, meu Deus. Vamos, Henrique Marinho, vamos. Sem oração. Você quer que dura quantos segundos essa luta? Ah, meu Deus. Poucos. Sério? Sim. Ah, então vai ser de boa, então. Vai. 3, 2, 1, valendo. Ah, que droga. Ah, mano, como assim, velho? Ah, Henrique, mano. Ó, vou dar um barra aqui pra sair o negócio. A primeira se ganhou. Vai, bora. Então vai. Conta aí e vamos. 3, 2, 1, valendo. Foi muito mal no PP dessa vez. Ah, mano, você não tá com o bagulho em mim, né, velho? Ai, cuida. Cotei. Nossa, tá 1 a 1. Tá 1 a 1, galera. Caramba, hein? Caramba, hein? Tá 1 a 1. É minha chance. Tá, se você ganhar já era? Se eu ganhar já era. Então conta. Pera aí. 1, 2, 3 e valendo. Eita, pega. Ah, não. Capiroto não, Rikmarim. Ah, Rikmarim. Não, Rikmarim. Você tá com um... Ah, você tá com poção de força. Botei. Botei antes. Não, não. É porque eu morri pro fogo. Eu morri pro fogo. Ah, mano. Você tinha poção de força. Yeah, baby. Ganhei. Chupa, Rikmarim. Uma poção de força pode fazer tudo isso, velho. Consegui, mano. Uma poção de força. Eu tenho mais 3 poções de força, mano. Mano, a poção de força é muito OP, velho. Ela fez... Ela fez... Nossa, eu tinha Luck Punch e eu não me usei. Mais uma. Hã? Mais uma. Volta aqui. Sai. Que isso? Mano, é muito OP isso. Não dá. Oh, yeah, baby. Eu tava... Caraca, quase que eu morri porque eu não usei Luck Punch, velho. Mano, eu tô full protect. Você me dá 2 hits e eu morro. Você tem noção? A galera ia me matar se eu morresse. Qual disso? Mano, não entendi. Olha isso. Você viu? Aham, você morre... Ó, pera aí. Fica parado. É muito boa essa poção. Pera aí. 1, 2. Ah, precisa de mais 2. Que eu toquei assim com a mão, ó. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Consegui vencer do Rick. Meninas, venceram os meninos. E, mano, o canal do Rick tá na descrição. Dá uma passadinha lá e não se esqueça de passar no primeiro link da descrição. Que são os próximos eventos que estarem presentes. E passa também no segundo link da descrição. Que lá tem a loja do canal, onde vocês podem comprar meus dois livros. Também tem boneca, camiseta, maus e pé de várias coisas legais. Bolsa pras meninas lançou bolsa. Na verdade, se for um menino que quiser bolsa também, vai ser muito bom. Muito legal. Enfim, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijão pra vocês e... Valeu! Toma esse super trampo. Ah, tem super pulo.